Salve galera do Vinícius Na Quebrada, a gente está aqui com o Mestre Danda, com a AB Aliança, tem o projeto social, tem a academia, muito bacana, passou uma posição irada para a gente, vamos com a ideia aqui. Obrigado Mestre Danda Primeiro, por nossa audiência aqui. Tamo junto aí, obrigado você por estar fazendo esse projeto aí na Jiu Jitsu Na Quebrada, que vai aumentando mais o nível da galera, incentivando a molecada do projeto também, que todos tivessem o mesmo início que você está tendo, Jiu Jitsu já estaria lá em cima, muito maior. É todo mundo que tem essa coragem de sair de casa, deixar de fazer as coisas para fazer um projeto, um trabalho dessa forma, com todo mundo do Jiu Jitsu Na Quebrada, que já é, você sabe que não é fácil, você também é de quebrada e sabe como é que funciona essa parada aí. A gente não tem acesso e, já que a gente teve um pouquinho de acesso, tentar levar para essa molecada também. Ah, sim, claro. Pelo menos o meu foi muito dificultoso, né? Porque o Jiu Jitsu naquela época de 1998, essas paradas aí já era difícil, né? Batista Cavalia, hoje já melhorou bastante, treinava num pedaço de papelão, hoje já tem um tatame maior, mas evoluiu, né? Era um kimono para a semana inteira, né? Rapaz, eu não tinha não, era sem kimono e o de Kung Fu o primeiro que eu consegui. Nada a ver, tinha aqueles negocinhos assim, do Kung Fu, tá ligado? Nada a ver. Era muito louco. E quando a gente começamos lá o trabalho, lá com o projeto lá, a gente começamos com um professor chamado Antônio Carlos Berger, que foi o meu professor até a Rocha, né? Aí depois ele teve os afazeres diferentes, casu, vocês sabem o que é, e ele teve que dar uma parada no Jiu Jitsu e eu consegui manter o projeto e fui embora até hoje. Na realidade eu passei, peguei a marrom, ele pegou a marrom, eu peguei a preta e me dei a preta pro meu mestre. Caramba. Um bagulho doido. Que louco. Louco. Louco, mas pra mim ele sempre vai ser minha vez, minha academia, quando ele veio aqui, ele tá fora de forma, ele não treina mais, ele não faz mais parte desse mundão da gente, né? Sim. Porque ele teve outras coisas a fazer, cada um tem o seu destino, né? O dele foi outro. Mas aqui é dele, ele quando chega aqui é lei. Mas o seu mestre é o cara que te deu gosto na coisa e que te, pô, te encaminhou. Que mostrou a vida, mostrou, me colocou no caminho e até hoje agradeço a Deus pela vida dele e espero que ele continue com muitos frutos de vida e se precisar de mim eu sempre vou estar do lado dele. Sempre. E eu gostaria também que todos os caras que tivessem, né mano, que ele teve um mestre dele assim, que deu início, né? Que deu aquele primeiro tapa, como você teve o primeiro tapa. Como é o nome do seu primeiro? O professor que deu o primeiro tapa, deu aquela primeira ação. Meu mestre é o Soneca, que pô, me ajudou muito, eu não tinha grana pra treinar. A gente ajudei ele a criar a primeira academia e tal, que era uma garagezinha bem pequenininha. A gente voltou de um campeonato, só que a gente lembra até hoje dessa história aí. Que a gente voltou pra comemorar o campeonato, comprou uma pizza e sentamos no chão, que ainda não tinha nada. A gente ia acabar de alugar e comemos pizza à luz de vela, porque não tinha eletricidade. E aí foi crescendo pouco a pouco e é um irmão pra mim. Obrigado mestre. Você entende? Então eu acho que hoje em dia ninguém apresenta mais os caras antigos, né? Que nem hoje em dia, até hoje o Serginho tá do meu lado. Ele sempre tá do meu lado, vem aqui treinar comigo, tem o Dimitro do meu lado. Eu tenho várias pessoas da antiga que tá do meu lado, né? Que nem vários professores aí, a gente vai perguntar aí um monte deles. Quem foi o primeiro professor do André? Quem foi o primeiro professor do Jacaré? Do Marcelinho? De vários eles. Eles tiveram um professor. Mas quem foi esses caras que deram início? Um eu conheço, né? O primeiro professor que foi do André foi o Careca. Que até hoje eu converso com ele, sou fã dele, do Careca. Ele fez vários caras, monstros. Mas eu teria a curiosidade de um dia eu querer saber quem foi que apresentou o Marcelinho, quem apresentou o Bruninho, quem apresentou vários, né, mano? Que nem hoje o Fábio é grudado até hoje no Jacaré. Quem não sabe quem é o Jacaré? Sempre o Fábio tá ali, Jacaré. Jacaré, Jacaré. E eu também, eu sempre agradeço sempre os meus problemas. Quem eu? Eu tive lá no espelho. Comecei contando o Carlos Bragg, mas os meus espelhos eram Geminino Santana, Fábio Negão, da Lotus, entendeu? Esses caras aí que estavam com a gente. Agradeço eles até hoje pela força. O Raul também pela força que eles deram pra gente. Acolheram, sofreram a gente lá. A gente é o que é hoje porque eles castigaram a gente. Se não tiver, não tinha analisamento não. Então agradeço muito esses caras, tá ligado? Por estar, faz parte dessa história também do Jiu Jitsu da Fábio. A Lotus tem uma grande parte disso, né? É legal esse reconhecimento que o senhor falou, que às vezes a gente meio que deixa de lado quando a gente chegar a um certo patamar, né? Mas é legal sempre estar reconhecendo. Lógico. É bíblia e honrar teu pai e tua mãe, né? Dentro do tatame é quem foi que te apresentou, quem te trouxe. Né? E os caras esquecem disso aí, né mano? Eu acho que deve esquecer ou não esquece. Os meninos que treinaram comigo, que nem eu tenho um lapelon nos Estados Unidos. Ele sempre tá falando comigo, sempre quando eu vou lá ele quer ficar comigo. O Rafinha, ele não tá mais comigo, ele tá no MMA. Mas sempre tá falando comigo, ele tá trocando uma ideia. O Diogo e o Caio, nem se fala, né? Esses molequeiros. Não posso falar deles porque eu sou suspeito, né? Porque não tem mil graus, né mano? Assim, o Diogo, o Caio e o Gustavo, eu nem comento, não posso falar nada. Porque os caras, como um filho, criei, né mano? Ali, tiro o chapéu, um dia que precisar de mim também. Eu vou tá lá junto. Não corro deles nunca. Então, dependendo se eles levantam ou tá a bandeira. Eu prometi pra eles que eles iam ser homem, não campeão mundial. Se eles for campeão mundial, eu ia correr da vida deles, né mano? E eu fiz o meu papel. Eles são grandes homens. Todos os três são formados. Eles não bebem, não fumam. Pode tirar uma curtiçãozinha deles ali, que eles são moleque. Mas os três tem a pandemia deles, os três são bem-sucedidos, os três sem carro. Então, eu acho que o meu papel eu fiz. Não deu nada. O que eu prometi pra mãe dele, eu fiz. E qual que é o sentimento, né? De exemplo, como o senhor tá fazendo hoje. Pegando essa molecada, prometendo que você... Não importa se você vai ser campeão mundial. O interesse é que seja uma boa pessoa, seja um bom cidadão, seja homem. De carata, né? Qual que é o sentimento quando você vê, tipo, essa galera que chegou. Que nem o senhor falou do Serginho, pô. O ex-poente, né? O ex-poente, né? O ex-poente, né? O ex-poente, o ex-poente, o ex-poente. O ex-poente, o ex-poente, a galera que tá forte aí, chegando. Qual que é o sentimento que o senhor tem quando vê que, pô, sei lá, valeu a pena? Então, vale a pena. Vale muito a pena. Por quê? Eu não quero ver nenhum deles na rua. Virando nóia, sendo ladrão, essas paradas. Então, eles estando perto de mim é como se fosse filho pra mim. Então, eu não... O meu intuito mesmo é de tentar fazer ele ser campeão. Mas se eles não forem campeões, eles vão ser uma grande pessoa na vida. Ser bom caráter, andar de cabeça erguida, não roubar. Essas paradas eles não vão fazer, né? Não mente. Fala aí, irmão. Como tá na escola, os moleque? Tô mal. Vão melhorar, então. Então, os moleque... Pega um caráter. Você pode ver que você fez uma matéria com os meninos e os meninos olham pra cima. Eles não olham pra baixo. Eles têm caráter. Eles já estão... São crianças, mas já são de caráter. Eles viajam sozinhos, os pais estão do lado. O outro agora que foi campeão em Dubai, o Gustavo também. Tá lá em Dubai? Então, você... É uma grande honra. Mas a minha satisfação toda é essa. Tirar eles da rua. Agora, se eles vão ser campeão mundial e vão fazer alguma coisa... Eu tenho o Paulinho. O Dubai. Esse aí... Um dos meus melhores discos. Onde eu tô... Ele vai atrás. De lá. Tem um Guilherme que tá na Ásia. Vou lutar agora lá. Né? Agora o cara começa a caminhar. Agora é dar bola pra frente. É um deles. O meu papel com eles já fiz. Agora é esse que tem que tocar pra frente. Se você quiser falar de mim, fala. Amém. Se você também me falar, amém também. Não me morguei. O meu papel fiz. Tô com a minha consciência limpa. Pô. Tô sossegado. Pô. Tô tranquilo. Mas eles são os bons meninos. Graças a Deus eles me respeitam. Todos eles. Não tem nenhum. Todos. Todos. Não tenho sessão. Nenhum. Nenhum. Dmito vocês serem comigo aqui. Tô me ajudando. Tô trocando ideia. Conversando. Me dá aula. Briga comigo. Falar tudo. A Bia é o contrário. Sabe fala com o filho cuida do pai? Já viu isso? Quando a gente tava conversando no carro. Eles são assim comigo. Eu virei aluno deles. Então eles cuidam de mim. Isso é legal, cara. Tá ligado? Isso é uma satisfação enorme, né? A gente tá ali, mano. Infelizmente a gente tava ficando velho, né? Não estamos mais aquela criancinha antigamente. Então hoje eu... Que nem hoje eu tenho uma equipe no Chile gigantesca, cara. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Mano, quando eu chego lá, mano. Tem um... O meu líder lá é o Andrés Pérez. Mano. O moleque é espetacular. Um dia você pode ir lá conhecer. Fazer uma matéria pro design. Eles vão adorar. Eles vêm agora também pro brasileiro alguns. Então tem equipe Macapá. Que o líder lá é o... É o Enildo. Não é? Mano. Sem palavras também, né? Isso. Era da Lotus. Agora tá comigo lá. Mano. Eu tenho o Enildo, eu tenho o Pantocha e eu tenho o Urso. Mano. Os caras sem palavras, né? O que você vai lá é outro tratamento visual. Muito legal, cara. Mas é... Faz parte, né? Daquele de 1998. Ralando a cara. Quebrando. Saiando na porrada. Né, mano? Ralou muito pra chegar aqui. Ralê. Opa. De família. Depois construí outra. Porque tinha que estar em cima do tatame. Muito com essa molecada. E depois... Corri atrás. Graças a Deus eu sou casado de novo. Hoje com outra mulher. Uma esposa maravilhosa que Deus me deu. Tem aqui essa academia. Que a gente tá montando pra frente. Né, mano? Aqui você sabe que também não é fácil. Mas isso... Involuímos. Involuímos. A galera chega a ver. Ah, que bonitinho. Mas não sabia a parada lá atrás. Não. Sabe o que eu bebo. Né? Olha os tomos. Porque o tomo ninguém quer ver. Né, mano? Ninguém quer saber. Isso é muito importante. É legal que o senhor falou tal do projeto. E como é que ele... Como é que foi criado? Como é que ele se mantém? E hoje ele se mantém? Tipo, tem a ajuda de alguém e tal? E lá no começo... Então... É... É... O projeto ele foi montado. É... Realmente foi montado por mim. Não tinha um projeto antes. O Tony começou o projeto e depois ele parou. Aí continuou o projeto. Começou, 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 começou. Aí agora é padrinho. O Cléber do Alcubo, né? O vocalista da banda Alcubo, né? E quem dá uma força gigantesca pra nós. Quero até agradecer pela força que ele vem dando aí. É o Márcio. É o diretor da associação de onde eu trabalho. O Márcio é firmezão. É... Não é o Márcio. E o Cléber do Alcubo. Não tinha mais o projeto. Nascir pra vencer. Nascir pra vencer, sabe por quê? É a parte da música que tem Nascir pra vencer. O Sérgio entrou lá no F6, né? Tem pra trás. Que é o Cléber que canta. É muito legal essa música aí. Que é o nome da música. Nascir pra vencer. Né? Hoje ele poderia... Tinha que estar aqui, mas a respeito da banda, da ensaia, essas paradas, ele não pôde vir. Mas ele gostaria muito de estar aqui. É um padrinho gigantesco esse cara aí. Da banda. Não, mas tá registrado aí. O nome tá falado aí, tá registrado. Né? Pô, mestre. Legal. Pô, tem um recado aí pra falar. O senhor já tá há quanto tempo aí no projeto? Já tá em uma corte, cara. O projeto tem 25 anos. Eu já tenho 25 anos. Pra galera que pensa... Vai fazer 25 agora, né? A gente tava fazendo cálculos. Do começo, não de 1998. Do começo, o que começou quando eu tô no Carlos Bergman? Eu tô contando tudo. Dá 25 por ano, cara. Tem. Tem. Passou muita rapaziada por lá. Muuuuita. E uma. Voluntário. Foi passando de um pra um, pra um, pra um, pra um, pra um. E foi embora. Agora tá com a Jaque. Ela tava com a Evelyn, a mãe da Evelyn foi embora pra Dubai e a mãe ela ficou com a Jaque. Pergunta pro senhor é o seguinte. Exemplo, eu tô com um projeto também social e tal, atendo as crianças de abrigo e as vezes os meus alunos vêm e tal e tem o contato com a molecada e falam, meu, caramba, né? Tipo, é o mínimo. As vezes o cara fala, eu não posso ajudar em nada. Pode. Tendo presente pode ajudar. É só querer. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Faixa azul, faixa branca tá em cima do tatame pra aquela molecada ele é ídolo. Ele se torna um ponto de referência, né? E isso é muito importante lá. Mas quando vai um mestre, quando vai uma pessoa que ela é bom, doutrinada pelo professor, isso é muito puro. Mas você não tem noção do que será a maior importância que é pra essa molecada. Ainda mais de projeto. Eu trabalhei cinco anos num projeto social. Num projeto de abrigo mesmo. Pum, pra tirar essa criançada de lá era um sacrifício. Né? Mas quando ele sair, eu... Bom, mas se não tiver uma ajuda, você não vai conseguir. Né? Então, esse pessoal que tá lá, ah, não, mas eu posso ajudar com o quê? Com dinheiro? Eu posso ajudar com... Não, não é dinheiro, cara. Esquece isso aí. Não é dinheiro não. O que falta pra essas crianças é amor. Carinho. Tá perto ali, você entendeu? É só isso ali. Você passa a cabeça, a mão na cabeça dela e fala, Ih, você tá indo bem, meu. Caramba, é isso aí, mano. Isso aí é... Mudou a vida dela ali. Que a gente começa a mudar a vida de uma pessoa dessa idade. Dessa idade. Que ainda mais o pai e a mãe dentro de casa. Eles são duas doutrinas. A minha e a deles. Eles não tem a minha deles. Só tem uma, como eles estão no Brasil. Só a nossa. Entendeu? Só a nossa. Então, eles vão se grudar na gente como uma... Eu não sei se é um amor tão... Tão louco, cara. Obrigado? Dessa criança. Que é intenso. Hoje eu ando na rua. Eu encontro uma criança que eu não quero no meu projeto. Lá do abrigo. Né? Do Cristo Redentor chamado. Mano, você tem que ver como eles me ficam na rua. É uma gratificação. Eles beijam a minha mão. Eles são tudo casado. Eles beijam a minha mão. Me beijam. Para de ficar puxando a minha mão. Para, mano, com isso. Eu tô com vergonha na rua. Não. Te amo. Obrigado. Por tudo que você fez por mim. Não, mas eu não fiz nada. Pra nós, né? Pensando. Porque... Como você só tá dando a presença que você tem. Você entendeu? É... Pra você não é nada. Mas pra eles é muito. Então, o que você tá fazendo, você não tem noção. Agora não. Mas lá na frente, Deus vai te dar em dobro. É muito bom, cara. É muito bom. A maioria dos minutos é o de projeto. De mito é o de projeto, velho. De um projeto monstro. Tá? Serginho vai te projeto. É... Ninguém. É uma coisa que você vai fazer. É... E eles vão te ajudar a ficar pro resto da sua vida. Se você fizer doutrina certinho. Agora, se você fizer uma doutrina meio errada. Ensinando a maldade. Eles vão colher o que você vai dar. A maldade. Mas se você colocar no caminho de Jesus. Falar direitinho. Mostrar como que é a palavra. Calma. Sai aqui na cima. Vai que sai aqui no perfeito. Claro. Parece que eles tem um bairro. Dentro da família. De abrigo. É nada. É de abrigo. É de abrigo sim. Mas se você tá fazendo um treino de trabalho. Não desista. Vá pra frente. Não olhe pra essas pessoas falhem. Mas tem feriado que você não vai sair de casa. Vai ficar com eles. Porque o seu coração perde pra fazer aquilo. Mas é gratificante sim. Não tem dinheiro no mundo que vai te pagar isso aí. Você vai se... Mano. Lá na frente ele pode se tornar um... 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 E vocês vão... Aí falar aí. Ele vai falar sempre assim, ó. Esse cara aí, que me doutrinou, fez tudo comigo. Hoje eu tenho um cara aqui que é ex-doado de drogas. Cara, aquilo. Doado. Hoje ele treina comigo, trabalha comigo. Tem uma satisfação enorme de estar perto dele. Te ensina mais do que todo mundo que está aqui. De vida. Quem falou que esses caras não têm esperança? Estava um dia conversando com ele, ele pedia um auxílio dele. Me explica o que é esse negócio. Tem muito que é safado, mas tem muito que não são. É uma desilusão, precisa só de uma ajuda. Mas as pessoas têm nojo, discrimina, não tiram razão. Mas tem uns que são farrados mesmo. Então eles têm cura. É, hein? Tem cura. Estou aqui me esforçando todo dia. E tem mesmo. Quando eu via assim na rua, eu chorava de ver. Puta, perdi, mano. Perdi um comandão. Nunca perdi um comandão. Sempre retornado. Nunca perdi um comandão. Um. Um. Nunca perdi. Entraram, mas o moleque já bateu de volta. Está aqui comigo, fica comigo. Fica aí, não tem problema não. Fala lá, vamos treinar. E está aí. Me esforçando, então não estava o campeonato com ele. Fazer o nome dele. É isso aí. Você está no caminho certo, Mastrão. Obrigadão mesmo, mano. Por você ter vindo aqui na minha casa. Espero que você volte aí também para fazer um treino com a gente. Se quiser ir para o treino também agora. Vamos lá. Para dar bolsa. Para dar uma forcinha. E continua mesmo com essa parada do canal. Isso é importante demais. Para todo mundo. Não é só para nós. E dá importância para aqueles que não tem muito nome. Mas foi eles que ensinaram aqueles que tem muito nome. Sempre. Na realidade, ao contrário. Eu conheci, né, Mastrão. Tá bom? Não desiste, mano. Nunca. A gente só briga, mas é uma briga do bem. Que não faz mal para ninguém. Pelo contrário, só faz o bem. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Roubei a cena dele. Mas é assim mesmo. Aqui está em casa, Mastrão. É nóis. Obrigadão mesmo, hein. Eu que agradeço. Oss. Galera, a gente está quebrada, Mastrão. É nóis. A gente está quebrada, hein. Não esquece. Vamos acessar lá. Valeu, galera. A gente está quebrada, Mastrão. Tchau. 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 Obrigado.